Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Eu não sou teu homem, sou teu n***a E tu és minha bad b Não sou teu homem, sou teu n***a Chore, não sou teu homem, sou teu n***a E tu minha bad bitch Ela tem um corpo, uma bala, dança, twerk com os meus hits Sou amiga que ela mais ama, faço o loco ela na bitch Estúdio a baby da sangue, diz-me pra matar esses bitch Ciumente, ela é uma bad chick, atrofia-se, me pega outra bitch Corpo devagável, dizes, piscada Muito crazy, nós dois num play, sai, sai, stay, fall, yeah Hold up, não faz como a tua que fez pra ter dólar Inteligente e gostosa, ela usa a cabeça, não fez pra ter, faz pelo dólar Adora viajar comigo no carro, fazer aventuras mesmo dentro do carro Young no mind, young no mind, young no mind, young no mind Eu não sou teu homem, sou teu nigga e tu és minha bad bitch Eu não sou teu homem, sou teu nigga e tu és minha bad bitch Não sou teu homem, sou teu nigga Shari, não sou teu homem, sou teu nigga e tu minha bad bitch Eu sou tua bad bitch, apenas tua bad bitch Mesmo usando calça, eu te curto Mesmo sem morreres por ti, luto Me dás apoio, minha bengala Já fiquei com muitas, mas ninguém a ti igual Adoro quando fazes rip Meu quarto é clave, tu és vivo Bitch, saco-me a dick Come on, saco-me a dick Raramente ela me diz stop Sexo na rua, no sinal, stop Nos outros niggas ela diz stop Ela só quer pousar com Cássio Lopes Ela só quer, só quer pousar com Cássio Lopes Ela só quer, só quer pousar com Cássio Lopes Eu não sou teu homem, sou teu nigga e tu és minha bad bitch Eu não sou teu homem, sou teu nigga e tu és minha bad bitch Não sou teu homem, sou teu nigga e tu és minha bad bitch Eu sou tua bad bitch, apenas tua bad bitch Esse teu party vai me matar Esse teu party, baby vai me matar Já ouvi que tens dame, mas eu continuo calmo Tipo um dread que tem conhecimento da Bíblia, salmos Que não vamos criar cânticos, a ideia continua prático Se a madugueta o cristalhas da siree Tu me escangalhas, menina Rola Reza minha bebe Tá a fazer ciúme, por que? Se sabes que tu és a dama do Z Não gasto o teu tempo, sou a deduzir Que eu fico aqui, também curto ali E todas as vizinhas da banda cozi E na tua fria, dedos meti Não acredita na tua fria É muito falsa até te mentir Ela nunca te louca com essa negra Não vai concretizar o seu desejo Baby, eu nunca quis a tua fria Baby, fica calma, por que essa dama vai de lá construir Ela quer destruir o que é pra você You know what I'm here